Música Eita porra Música 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 Olá sou o que a NG do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luiz Sejam bem vindos ao meu, seu, nosso o canal, venho trazendo pra vocês mais um vídeo envolvendo GTA Online, se vocês gostam de GTA, deixa seu like aqui embaixo do vídeo, agradeço imensamente pela sua participação, é nóis. E não esqueça de ativar o sininho, tem muita gente que não ativa o sininho no canal, ativa o sininho aí, já vai fortalecendo também isso, beleza? Hoje eu vou falar, né, de certa maneira, esse bate-papo que a gente sempre gosta de fazer, sobre o porquê diabos a Rockstar não quer mais as transferências de contas, e por que ela fez isso, de uma forma, assim, técnica. Bom, vamos lá. Todo mundo sabe que ela bloqueou a transferência lá, que era de 30 dias, por causa da venda de Bullsharks prejudicados por contas modders. As pessoas pegavam o PS3, upavam sua conta, iam pro PS4 e tinham tudo, né, e ficava o game totalmente desigual. O glitch também foi uma barreira, foi feita lá, mas não adiantou muito, de certa maneira, mas a conta mod é algo que prejudica isso. Bullshark, não sei se vocês sabem, é a microtransação que tem dentro do game. É aquele dinheiro que você tem, né, dinheiro real mesmo, você tá lá com seus 20 reais, 30 reais, não é esse preço, mas você paga dinheiro real pra ter dinheiro dentro do game. É mais ou menos isso. E se você usar a conta mod, você não vai, de certa maneira, comprar Bullshark. E aí eles não tem como ganhar mais dinheiro. É isso. Aí o que acontece, né, já não vende Bullshark nenhum no PS3. E no PS4, Xbox One e PC, que é uma plataforma da nova geração que tem mais conteúdo não vender também, algo está errado. A Rockstar, então, fez a crítica, de certa maneira, decisão de colocar um ponto final nessas transferências. E eu vou dizer porque não vai funcionar. Primeira coisa de tudo, pessoal, pra quem tem conta aí, transfere nesse momento. Não adianta, de certa maneira, ah, mas depois vai dar pra transferir, vão arrumar, vão voltar. Não, transfere agora. Ah, mas eu não tenho o PS4, eu não tenho Xbox One. Pede pra alguém. Pede pra alguém que você conhece, tem o PS4, transfere. Segundo, tá, isso não vai funcionar porque além de ter um monte de gente já transferindo contas, contas reservas, tipo, transferindo 300 contas reservas, não vai funcionar muito bem, porque ainda vai ter os glitches, ainda vai ter desigualdade. Já tem muita desigualdade no GTA Online. Eles fizeram isso, de transferência, muito tarde. Eles deveriam ter feito isso há um tempinho atrás, não que eu estou apoiando isso, mas vão colocar no lado da Rockstar Games, pra bloquear isso. Atualmente já tem um monte de gente com conta mod. Eu tenho conta mod lá porque, de certa maneira, eu não consigo fazer uma live stream, mostrar conteúdos novos sem essa conta. Eu só utilizo essa conta pra isso, pra mostrar em live stream, conteúdos novos de DLC. Quase todos os youtubers têm. Dificilmente você vê alguém comprando o Bullshark com gosto. Tipo, fala, não, vou comprar aqui porque eu quero. Na verdade, compra porque é obrigado a ter alguma coisa dentro do game que quer, e aí compra. Mais ou menos isso. E aí, essa é a jogada. Ela não está vendendo os queridos Bullshark. É uma forma de bloquear, mais uma vez, essa tentativa, né, de mod dentro do game. Até, de certa maneira, ser burlado isso. Que eu não acho nada difícil. Mas então é isso. Muito obrigado pela sua ajuda, pela participação. Muito obrigado pela sua, de certa maneira, seu like, né. Deixa o like aqui, deixa o like aqui embaixo. Vamos que vamos. Colocar a meta aí de 300 likes, eu sei que vocês conseguem. Comenta, compartilha e se inscreve no canal. Minha cara está aparecendo no vídeo nesse momento aqui, ó. Não minha cara. Aqui, ó. Minha fotinha aqui bonitinha, redondinha, né, de certa maneira. Se você apertar nela, você se inscreve no canal de graça, beleza? Forte abraço pra vocês. Tamo junto e é nóis!